Será que depois da perseguição da Bambalena nós vamos encontrar o Nabi Nabi no final do jogo? É mentira ou verdade? Vamos testar isso agora! É verdade que se vocês deixarem o like agora nesse vídeo e se inscreverem nesse canal vocês terão mais teorias de Gartel of Bamba 2? Isso mesmo! Deixa o like agora e se inscreva no canal, beleza? Cara, nós acabamos de ser perseguidos pela Bambalena, ela já foi pega pelo Jumbo Josh aqui em cima, cara. Vamos testar uma coisa aqui. Eu quero voltar pra ver o que tem lá no final, só que desse lado aqui, cara. Vocês podem reparar que o Nabi Nabi está ali, cara, olhando pra gente. Eu não sei se a gente consegue chegar perto dele, de repente bugando essa cadeira aqui. Deixa eu ver se eu consigo passar por aqui, cara. Eu queria muito ver o Nabi Nabi de perto, só que... Nossa, pera aí, eu acho que eu consegui, deixa eu ver. Nossa, tá... Cara, tá bugado. Não tô conseguindo passar não, cara. Nem pelo cantinho, nem por nada. Mas o Nabi Nabi está ali na frente. Deixa eu ver se eu consigo jogar o drone nele. O drone...